Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. O Mário é muito emocionado, o cara parece que tinha bastante coisa bacana pra falar, mas desse jeito assim, sendo emocionado e com um entrevistador pobre desse, não dá. É difícil, não é difícil, pra falar a verdade pra mim tá muito fácil, porque... Caralho, que vozinha fina, mano. Tem muita gente me ajudando, na verdade. É a verdade, eu tô falando a verdade, não é difícil. Não, mas ninguém tá... Tô louco, velho, nunca ouvi uma voz assim. Ei, caralho, viu? Não tô querendo passar de trabalhador rural, porque eu não sou. Mas ninguém tá discordando. Sim, eu só tô falando, só pra deixar limpo, claro. Eu gosto das coisas claras e limpas e verdadeiras. Eu não sou pica, não, não sou tudo isso, não. Eu sou o senso... Nossa, que bosta, o entrevistador tá sendo totalmente deselegante com ele. Eu sou um cara que... Por que que eu sou sem sucesso? O que que significa isso? Sem sucesso, eu sou um cara que eu não... Por exemplo, eu não tô preocupado com a minha imagem. Não sou o cara que nem o Flávio Augusto, que fala um monte de coisa mentirosa. Por exemplo, aprenda inglês em 12 meses, venha cá fazer um contrato. Aprenda inglês em 12 meses. Sem inglês você não tem emprego. O primeiro... Sabe por que que eu peguei birra com esse cara? Primeira escola de inglês que eu vi na minha frente, aprenda inglês em 12 meses, método garante, não sei o que, é uma wise-up. Eu vi, assim, não entrei, né? Graças a Deus, eu não sou... Mas eu vi aquilo e falei, meu, não acredito que os caras... Mas qual era o problema? Aprenda inglês em 12 meses, no método dele. É, mano, que não tem como. Isso é mentira, cara. Mentira não é bom, cara. Não é legal mentir. Não é legal mentir. Completamente enganoso. Hum, entendi. Já dá pra sentir um clima ruim, já, dessa entrevista. Não, na verdade, você tá bem até. Você tá muito melhor que as pessoas que estão te escutando, porque agora as pessoas que te escutam estão na merda e você tem um podcast onde você pode amanhã trazer alguém que acredita que a Terra é uma bola girando e a pessoa vem aqui falando. A Terra é o quê? O que você acha? Não sei, que eu quero te perguntar. Ô, Richard. O que a Terra é? Eu posso te mostrar? Claro. Pega o palito aí. A Terra é um palito? Não, não. Palito é o eixo que as pessoas acreditam. Caramba, velho. Tá esclarecido mesmo. Caramba, velho. Já gostei, hein? Caramba. Tem aí a nova teoria, a Terra é palito. Pra você não aderir, velho. Olha que entrevistador bobo. Eu acho que eu ia esquecer o que vocês mais acreditam. O que a gente acredita bastante? Muito. Você acredita mais do que... Mais da bola, pô. Palito é só pra fazer o eixo. Vou ensinar um experimento que você consegue fazer com qualquer retardado, tá, pessoal? Eu sou maravilhoso. Indireto. Já joga pro entrevistador. Chama o cara de retardado. Boa. Eu não ligo porque as pessoas falam de mim, cara. Eu tenho que falar a verdade. Na verdade, tu liga pra... Eu acho. Eu falo pra... Fala a verdade. Se eu ligasse, eu não vim aqui. Eu não ia ter pego um avião da Bahia pra cá. Mas eu acho que tu vem justamente porque tu liga. E tu fala o tempo inteiro que não liga. Pra quem acha isso? Não, porque eu tô falando o seguinte. Eu podia aqui ficar só... É que tu fala o tempo inteiro que não liga. É porque eu vejo no seu olho o seguinte. Você fala comigo como se... Ah, eu queria te tratar bem, mas aqui ficou uma merda o clima. Então tu tá lendo bem certinho o meu olho. Parabéns. Cadê o palito? Tem uma... Tem uma... Ah, vai se ferrar. Tem uma... Um... Lápis aí? Eu não comprei lá, Rígido. Porra, eu fio acreditar que é redonda. Demora demais me provar que é plana. Não, não demora muito. Demorando, porra. É redonda, pronto. Não tem um palito, porra. Pode ser uma caneta. Quer a baqueta? Não, a baqueta não. Que bosta, né, mano? Muita arrogância. Nada a ver isso daí. Ah, bom. Mas isso daí, com certeza, é óbvio que o cara já chamou ele com essa intenção, né? A sua terra bola... Nada a ver isso daí, cara. Que entrevistador patético. Chama o Sacane. Sacane. Pode subir, Sacane. Eu não vou saber refutar isso aí. Não, não precisa saber refutar. Só segura, mano. Segura. Vamos lá. Como é que é a terra que você acredita? Bota na câmera aí. A terra que eu acredito é parecida com um prato. É piadista mesmo, cara. Mas é que eu acredito na terra bola, mano. Então vamos lá. Como é que as pessoas acreditam, então? Agora sim. Como é que as pessoas... Você é cara liso, hein, mano? Tu achou que ia ser fácil? Nunca vi um cara mais liso. Tu achou que ia ser fácil? Eu sou liso pra cara. Mas é porque você usa mentira, qual é o seu favor? Vamos lá. Aí ficou lógico. Eu sou liso pra cara. Não acho legal usar mentira pra isso. Mas eu acho muito legal. Tá bom. Faz aí o que você aprendeu na escola. Qual que é o formato que a terra fica? Que a terra aqui... O que eles acreditam, né? É redondo, né? Eles acreditam que é redondo. E como é que é o eixo? O que é eixo? O eixo da... Nossa, cara. O entrevistador, ele não sabe defender o modelo que ele acredita. Já ficou mais do que claro isso. E ele tá usando a burrice dele pra tentar menosprezar o cara que tá na frente dele. Ele não sabe. Ele não sabe defender o helicentrismo. Ele não sabe, não. Tenho certeza. Aquela pistola com tudo. O eixo da terra. Vai, me explica. Claro que o cara vai ficar pistola. Olha o jeito que você tá se comportando. Qual que é a graça disso? Primeiro podcast que eu vejo com um cara tão, assim, perdedor. Como que trata uma pessoa? O cara convida a pessoa pra vir participar do podcast que tá fortalecendo o trabalho dele? E trata assim, ou...? Ah, ela é meio inclinadinha. Ela é meio inclinada. Microfone, microfone. Ela é meio inclinada, certo? Ela é meio inclinadinha, tá? Eu vou começar primeiro o seguinte. Aquela câmera lá. Ela não é assim. Ela é assim. Ela é meio inclinada, segundo o que vocês acreditam. Não, não, não. Ela tá replanando, né, Mário? O cara faz papo de louco pra sair liso e sair como se fosse inteligente. Tá falando com o louco, mas vamos lá. Mas eu não sou inteligente, Mário. Eu sou burro demais. Por isso que eu acho que é a Terra Plana. Segura assim. Ah, é. Ô. Se fosse inteligente, não... Chega mais perto. Caralho, cara. O que é gravidade? Como é que funciona? Vai, vamos começar por aqui. Pega mais pílica a duração. Ah, vai. Mano, eu sei que ele morreu, cara. Vocês vão ficar falando isso daí até que hora? Ô. Ô, louco, mano. Não, não, não. Vai molhar aqui tudo. Começou a chover. Não, não. Para, para. Vai chover. Vai molhar aqui o carpete, meu. Cara, me desculpa. Não vale mais que 80 reais um metro esse carpete. É, mas para mim é caro. Se o pobre ganha dinheiro na bolsa de valores que não tu. Eu não ganho mais. Vê o início do podcast. Tá bom. Espera terminar esse daqui que eu vejo. Mas não é uma bola, pô. Não chove na bola. Aqui é a redoma que fica embaixo. Ah, tá. A redoma que fica embaixo da bola. Então, vamos lá. Não é assim que eu tenho. Não é assim. Independente do que tenha acontecido no início do podcast, não se trata uma pessoa desse jeito. Ainda mais num podcast assim. Não existe. Esse tipo de comportamento é patético. Vamos lá. Começou a chover, então. Para, para, para. Começou a chover, tá? Calça jeans. Ué, mas por que que não ficou... Cara, eu ganhei com as ações da Vale. O que que é? Aí choveu para baixo. Tá. Por que que... Cadê a... A água não retém na bola? Como é que a água não retém na bola? Qual que é a lei que eles dizem que existe para a água retém na bola e ficar assim? Tá, mas a chuva vem do espaço. Ela vem de cima. A chuva vem do alto, não é? Ela vem de cima, assim. Não, a chuva vem de baixo. A chuva vem de um poço artesiano, cara. É que assim, tá chovendo... Começou a chover. Não, não, não. Calma. É que não vem chuva só daqui, né? Tudo bem. Vem chuva de todos os lugares. Então, que lei que diz... Qual é a lei que os homens criaram? Dizem que é lei, na verdade é uma teoria, para a água ficar numa bola. Qual que é a teoria que eles chamam? A gravidade que é uma mentira. Qual é a verdade? Você assiste meus vídeos, filho da mãe. A verdade é que é plana e tem um vidro em cima. Não, não, não. Qual é a verdade? O que que a gravidade prova, por exemplo? Que a chuva vai sempre tender para o centro. Vem cá, isso aqui caiu. Por que caiu? Porque Deus quis. Vamos falar sério. Nossa, velho. Que porcaria, cara. Não, nada a ver, mano. O cara tá numa boa querendo conversar ali, falar do modelo. Que entrevistador fraco, bicho. O cara, literalmente, ele pegou todo o pacote da burrice dele e investiu nisso daí, nesse comportamento. Zé, para de brincar. Se brincar, não vai descer. Por que caiu? Porque Deus disse. O que que os homens dizem? Eu quero que essa garrafa caia. Não, é... Por que que as pessoas dizem que isso caiu? Ah, as pessoas... As pessoas que são burras é a gravidade, né? Tá, e por que que ela caiu? Por causa da gravidade. Não. Por quê? Por causa da densidade. Ela é mais densa que o ar, certo? Agora, peraí, a bola não acabou não, meu amigo. O que que a gravidade prova, pessoal? A gravidade prova pra vocês o porquê que tem um cara aqui na Austrália de ponta cabeça... Não cai pro espaço. Então, na verdade, a gravidade, pessoal, ela não prova pra vocês porquê que as coisas caem, mas porquê que elas sobem. Porquê que tem um cara grudado na terra de ponta cabeça. Ou porquê, por exemplo, um avião que voa a 800 km por hora... O avião tá... Gira aí, vai. Eu não fiz isso, vai. Tô te ensinando, pô. Gira aí, gira aí. Eu te amo, você que tá... Gira aí, pô. Tô te ensinando. Ela fica assim. Ela fica girando, certo? Tem um avião vindo do... Não é errado, não é isso que eles dizem? Não é a lei que eles dizem? Mas eles são errados, Mário. Eu tô aqui com um cara que é mentiroso e louco e quer me fazer passar de louco. Eu pensei que você ia levar a sério. Pelo menos você ia falar o que você acredita de verdade. Não, mas eu acredito que ela é plena. Você não acredita em nada. Você, na verdade, você acredita no que cada um que vem aqui sempre fala. Mas é lógico. Na verdade, você é falso. É lógico, mas eu sou falso. Você viu meus vídeos e aí você é falso pra que, sei lá, pra que o cara pareça louco. Eu não acho isso legal. Eu acho que seria melhor pro público. Eu sou falso pra te deixar assim. Tu não tá entendendo. Aí ela fica assim. Cara, mas eu não tô aqui de palhaçada. Eu peguei um avião. Ah, tu não veio de palhaçada? Não, eu não vi. Agora tu veio pra ser entrevistado, sério? Não é ser entrevistado, cara. Eu vim aqui pra falar com o público, não com você, assim. Mas aí tu faz uma live sozinho em casa. Cara, mas é melhor eu falar com o seu público, que tá acreditando nas merda que você fala, Mas eu não falo nada. Quem me conhece sabe que eu não falo nada. O que é o saco cheio lá? O você falando, você não fala... Petra, é pura ironia. Isso daí não é ironia, não, cara. Isso daí é desrespeito total. Não sei como é que alguém conseguiu assistir isso daqui. Eu duvido que alguém conseguiu assistir inteiro isso. Uma hora e meia, duas horas, três horas. Sim, de piada. Ó, pessoal, eu sou deprimido. Ah, é que tu tá nas antigas aí. Que vergonha, falta de educação total. Não é só eu que uso aqui. Bom, tá bom. Pega lá a bola, vai. Mas acho que o pessoal já entendeu que ela é plana. Cara, é óbvio, pessoal. Biblicamente, a Terra tá parada. Não tem como um avião sair do ocidente pro oriente e o outro do oriente pro ocidente numa velocidade exatamente igual de mil quilômetros por hora. Aviões comerciais, como você pode encontrar no Fly Radar, numa Terra que tá girando a 1.666 quilômetros por hora, segundo a ciência. Ou seja, a Terra gira mais rápido do que o avião voa. E qual é o objetivo deles de nos falar que é redonda? Cara, deixa eu te falar. Qual que é o objetivo do Satanás quando mentiu pra Eva? Qual? Ou escravizar as pessoas, cara. Como é que eles... Se fosse você em uma entrevista dessa, Xandão. Tamo junto, Troy. Valeu. Se uma pessoa me desrespeitasse desse jeito numa entrevista, provavelmente eu pararia. Eu não teria vontade de continuar. Eu acho que eu me retiraria. Porque daí não é proveitoso. Eu não vejo nada proveitoso disso daí, entendeu? Escrever as pessoas é que a gente... Através do que elas falam. Através do que elas ensinam. Deixa eu terminar a pergunta. Através da mentira, cara. Não, não, não. Mas o que de fato é essa escravidão? É a vida que vocês vivem. Escravos do dinheiro, escravos de um monte de porcaria. Que vida que eu vivo? De preocupado com um tapete de 80 reais o metro. Eu não posso preocupar com o tapete do meu estúdio? Cara, me desculpa. Eu nunca vi um tapete se estragar por água. Tá, eu não sei. Só que da hora eu não queria molhar. Relaxa. Ah, não. Então, desculpa. Cara, tu parece minha mulher de TPM. Que legal, hein? Que piada. Quer que eu ria? Não precisa. O pessoal deve estar rindo já agora. Eu não estou nem aí se eles estão rindo. Eu estou me sentindo discutindo com a minha mulher quando ela está na TPM. Igualzinho, calma. Talvez, então, ela tenha razão e você não. Talvez ela estivesse como uma criança. É, e depois a gente começa a rir das paradas que a gente brigou. É, lógico. As pessoas tendem a ficar na merda. Isso se chama... As pessoas ficam no mesmo... Ficam paradas na merda, geralmente. Ficam estagnadas na merda. Quem está na merda fica estagnado. Como que foi o começo do podcast? Nossa senhora. O cara ficou quase seis horas. Ah, não é possível, mano. Tem alguma coisa errada nisso aqui, cara. Não pode ser que um podcast desse nível aqui durou seis horas. Durou, né? Porque está aqui. Mas por quê? Ai, vi junto. Não, não. Eu queria fazer, mas você acho que ficou meio assustado com a minha presença na internet. Não, não fiquei. Eu não tive vontade mesmo. Você fica assustado. Com o que? Você tomou vacina? Eu também. Não é combinado. O Mário só é sincero ao máximo e deixa os caras putos. É, eu também tenho essa sensação aí. O que pegou pra eu achar que talvez pudesse ser combinado foi o tempo. Eu achei que foi muito longo, entendeu? É um desrespeito enorme no podcast. Durou por muito tempo, entende? Só que o que eu tô achando é bem nessa pegada aí mesmo. De que esse cara aí, esse Mário, ele é sincero mesmo. Legítimo. E o outro cara aproveitou disso pra tentar fazer justamente o que ele fez. Criar um circo ali. Só que o que eu não entendo é por que que o Mário se colocou numa situação como essa. De ficar seis horas nisso, cara. Tem duas. Que mentiroso. Eu também não posso falar. Às vezes lá na hora ele quis ficar, ué. Sei lá. Pfizer. Mentiroso. Meu coraçãozinho já tá aqui, ó. Mentiroso. Você mesmo me falou antes que não tomou. Não é legal mentir. Eu falei? É. Eu não falei, não. Olha, como é mentiroso. Já vai começar assim. Eu te mando a minha foto da carteira de vacinação. Pô, é. Eu também consigo imprimir uma. Imprimeu? Eu não imprimi porque onde eu não puder entrar sem essa carteira, eu não quero entrar. Onde eu não sou bem-vindo, eu não vou. Você me chamou, eu vim. Por que que tu é contra o passaporte? Você é a favor de um... Eu quero saber por que que tu é contra. Eu tô entrevistado. Você quer começar por onde? Eu vou começar pela Bíblia, então. Vai. Vou pela Bíblia, então. Vamos lá. Efésios. O pessoal odeia que eu pego a Bíblia pra responder coisas, mas é muito mais fácil. Versículo 17. É por essa razão que insisto. E tenho todo o apoio de Deus. Em que jamais sigam a multidão. A massa ignorante que não tem nada na cabeça. Eles tanto se recusaram a se relacionar com Deus, que perderam o contato não apenas com Ele, mas com a própria realidade. Não conseguem mais pensar direito. Parecendo uns zubis, são obcecados por sexo e viciados por todo tipo de perversão. Mas isso não é vida, gente. Vocês aprenderam com Cristo. Eu não tenho por que seguir uma massa que é escrava de um sistema ridículo, e que tá aceitando isso calada, e que tá vendo um monte de gente morrer, não por causa dessa doença, não por causa disso. O couro. É esse negócio aí. Não estão morrendo por causa disso, mas estão morrendo depois que tomam um bagulho pra serem imunes. Quem realmente crê em Deus, não bota fé em liquidozinho de indústria farmacêutica. Até porque eu não sei se você sabe, mas no livro do Apocalipse, por duas vezes tá escrito a palavra farmácia. Tem três vezes a palavra farmácia em grego na Bíblia. Tem três vezes. Em qual contexto que tava lá? Eu posso ler pra você, você aceita? Você não é muito... É que é bem difícil de entender, eu preferia que tu interpretasse pra mim. Pô, cara, eu vou te falar que não é difícil de entender. Não, não é. Não é, eu quero decidir o que não é. Não é, não é, porque você não é retardado. Eu consigo enxergar... Um pouco você é, mas não... Então, por isso que eu preciso que tu traduza. É, com certeza esse maluco já chamou ele aí, já com o palco preparado pra fazer uma entrevista desse jeito, né? Um retardado bonzinho, então... É, essa palavra aí, eu não sei se vocês sabem. Se ele explicar aqui, vocês vão... Vamos ver se ele vai explicar o que significa essa palavra farmácia. Não sei se você já... Qual que é a solução do mundo? Não sei. O Apocalipse, meu amigo. Não tem outra solução. O que você acha? Você acha que esse mundo aqui vai aparecer um político? Vai aparecer um cara que vai fazer o mundo ficar bom? Vai achar que um monte de gente que só faz merda, a gente vai viver em paz. Com um monte de gente que só faz merda, com um monte de gente que se pica, um monte de gente que age igual retardada, que fica devendo, por exemplo, que acha que pode ficar fazendo o que quiser, que não existe Deus. Você acha que esse mundo... Tu falou isso lá no pânico, né? Deixa eu falar uma coisa. Eu não lembro. Você tá fumando? Não, eu não fumo, não bebo, não faço nada disso. Você acredita que o sol é o quê? Eletricidade. Filho da mãe assistiu meus vídeos. Viu, trouxa. Filho da mãe assistiu... Você tá assistindo meus vídeos? Eu estudo todo mundo que vem aqui, cara. Caramba, que bom. Mas aí vai perder a graça. Eu queria que você falasse o que todo mundo acredita. Uma bola de fogo gigante. Uma bola de fogo gigante. Como é que o pessoal faz hoje em dia pra plantar ponha, pra plantar tomate? Estufa. Estufa vai o quê? Uma bola de fogo ou vai uma lâmpada? Ah, então o sol é uma grande lâmpada. É luz, né? É luz. Não é uma grande lâmpada. É luz. Como que vem da onde? Deus criou tudo. Tudo vem de Deus. Tudo vem da luz. Você é luz. Hoje nós estamos conversando aqui através desse cabo aí, porque tá passando luz. Esse negócio aqui é luz. Tudo é luz. O fogo, o que é o fogo então? O fogo é um elemento da natureza, mas no final, no final, tudo é luz. Tudo vem da luz. Mas aí o sol é fogo ou é os dois? O sol não é fogo. O sol é eletricidade. É elétrico. E é quente por quê? Não é quente. Cara, olha que idiotice. Você já pegou um jato? Já pegou um jato? Claro que não. Eu não sou o Whindersson Nunes. Não precisa ser o Whindersson Nunes pra pegar um jato. Tem um monte de cara. Tem situações que não o meu, né? Eu nunca tive o meu. Mas tem situações que as pessoas chamam, né? Oh, vem pra cá, não sei o quê. Exatamente. Matéria e energia condensada. Tão rindo do que esses idiotas? Nem adianta, Dary. O pessoal não tá ligado na parada. Segundo o entrevistador, eletricidade não produz calor. Tem que ser uma bola de fogo que tá a 4.5 bilhões. Tá lá no vácuo do espaço. Tudo tá orbitando em volta dela. Uma grande bola lá de fogo. É o fogo. Não apaga nunca. Talvez alguém, se alguém for lá e desligar, que nem o forno, né? Desliga e pum! Aí apaga tudo. Se você tem uma certa relevância pra aquela pessoa, ela te chama. E eu posso te garantir... Não, mas eu posso te garantir uma coisa. O sol não é quente, cara. O sol, na verdade... Quanto mais perto você chega do sol, a temperatura cai. Qualquer idiota sabe disso. Já pegou a janelinha no gol, no voo da gol? Bate aquele sol no olho? Cara, deixa eu te falar, deixa eu te falar. Afasta que o Porto Alegre e São Paulo eu chego pingando. Pega qualquer avião. Isso é porque você tá dentro de um negócio de ferro. De metal, né? Pega qualquer avião que o cara deixe ver a temperatura externa. Pega qualquer avião. Um jato. Até esses aviões chegam pro... Posso ver a temperatura externa? Quanto é? Você vai ver que quando tá a 10 mil metros, mais ou menos, tá a menos 50 graus. Mas aí, quando eu vou pro sol, eu fico com calor, por quê? Quando você vai pro sol, você fica com calor, porque tem uma reação aqui com a terra. Tem uma reação entre gases, mas quanto mais você sobe, é elétrica. Quanto mais você sobe, mais frio é. É uma reação de gases. A gente não precisa discutir sobre isso agora. Até porque, eu tenho certeza... Dá pra chamar o Sacane. Chama o Sacane. Sacane é aquele gordão? Chama o Sacane. É aquele gordão? É, porque eu não sei... Caramba. É isso que tá falando. Você escuta esse cara? Você não gosta dele? Você escuta esse cara? Eu escuto todo mundo, cara. Você não gosta dele? Por isso que sua cabeça tá confusa, cara. Porque quem escuta todo mundo, não sabe nada. Fica confuso. Quem escuta todo mundo, não tem personalidade. Exato. Quem escuta todo mundo, tá ferrado. Sabe quem escuta todo mundo? E quem não tá ferrado? Porra, eu não me considero ferrado. Eu creio em Jesus Cristo como o Messias de Israel, como o Salvador. Eu não tô ferrado. Eu não acredito nisso. Eu moro no meio do mato. Mas aí... Mas tudo bem. Mas tu acha que chamar os outros de ser personalidade vai a favor ou contra isso? Mas se é a verdade, tem que ser dita. Porque se eu... Mas tu acha que isso é a verdade? Tudo bem, com certeza. Eu vim aqui pra falar com você. Como um amigo, como alguém que eu... Porque ele é um cara que eu conheço, ele conheci, né? E eu te achei um cara legal quando eu te conheci. Só não entendo porque que você é meio suicida, né? Nessas questões de... De por exemplo... Por exemplo. Ah, cara, tem muitas coisas, cara. Por exemplo, esse negócio da baqueta. Que eu... Pô, a baqueta ficou me olhando, então eu enfiei no meu... Falei, meu, esse cara não é muito normal. Esse cara tá com algum problema sério. Ou... Você quer mais ou... Tá bom. Vai, ué. Tipo, por exemplo, você falar que prefere bater p***a do que transar com a Beatriz. Que? Mas isso eu falei em 2013 e era parte de um beat. Ah, beat. Você falou na internet e tá lá, né? Tá lá. Lógico. Prefiro... Mas você sabe que isso é por causa do adultério. Você sabe o que acontece com um homem adulto, né? Mas sabe quando eu falei isso? Cara, não sei. Eu vi aquilo, na verdade. E não foi... Eu acho que foi em 2016 que eu vi aquilo. Porque foi das lives que você fazia em 2016. Porque eu lembro do cenário. Não é live. É que você faz um negócio que você fica falando pras pessoas. É um podcast. Ah, então, é isso aí. Um podcast, só que não era um podcast igual esse. Era em 2016 que eu vi. Sim, era uma piada. Que bater p***a é melhor que fazer c***a. Uma premissa. Você acha isso? Não interessa se eu acho. Na hora eu achei essa ideia engraçada e você tava falando sobre essa ideia. Não, eu vi você falando e a Beatriz falando atrás. Quê? Ah, que se dane. O pessoal que pesquisa aí. Não, mas pera aí. Deixa eu só entender. Tu acha que quando eu falo isso, eu tô falando sério? É uma verdade absoluta? Cara, eu acho que... Ou é uma brincadeira. Eu acho que toda palavra que a gente fala tem um peso. E quando a gente fala pro público, a gente tem uma responsabilidade. Quando você mente que tomou vacina. Porque as pessoas podem olhar em você e gostar e falar Pô, o Arthur Petri é um cara legal. E as pessoas acreditarem que você tomou. Ah, mas as pessoas fazem o que elas quiserem. Se você quer tomar, elas tomam. Se elas não quiserem, elas não tomam. Então, mas elas... Querendo ou não, as pessoas têm um problema hoje, Petri. Sabe qual é? Eu vou falar a verdade. Eu acho que o produto das pessoas é julgar muito os outros. Não, não, não. As pessoas, na verdade... Eu não tô na defensiva. Calma, querendo. Deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Deixa eu terminar o problema. Deixa eu terminar o problema. Deixa eu terminar rapidão. Não, não. Eu não vou deixar de terminar agora. Porque olha só. Eu chamo todo mundo aqui pra entrevistar. Pra entender a pessoa. Eu pesquiso sobre... Não, você... Não, deixa eu falar. Eu trago as pessoas aqui pra entrevistar as pessoas. Pra entender a vida delas. Pra entender o que elas entenderam sobre a vida. O que eu sou curioso. A minha vida não é interessante. Tá. Aí é isso que eu faço. Aqui. Tu vem pra discutir. Sim. Eu não sei porquê. Não tô discutindo. Eu tô te ensinando uma coisa. Não, tu tá aí querendo me pegar. Ah, porque a baqueta... Porque piadas que eu falei... A baqueta foi um negócio... Eu continuo fazendo essas piadas até hoje. Não tem problema nenhum. O que eu tô te falando é o seguinte. A gente te chamou aqui na amizade pra te entrevistar. Eu quero entender a tua vida. Eu quero entender o que que tu acha sobre a pandemia. O que que tu acha sobre a religião. Como é que tu conheceu o Jesus. É isso que eu quero saber. Eu não quero ficar nesse embate de quem tá certo. Não é problema das pessoas. Mas eu tô querendo te ajudar antes. Não, não, deixa eu te falar. Você não pode falar isso. Você não pode falar aquilo. Calma, cara. Eu só quero entender a tua vida. É só o que eu quero fazer. Eu acho que é mais importante as pessoas saberem a verdade do que eu fazer mais um programa igual a todos os outros que você já fez. Mas você sabe como é que tu faz o teu... O Mário é muito emocionado, mano. O cara parece que tinha bastante coisa bacana pra falar, mas desse jeito assim, sendo emocionado e com um entrevistador pobre desse, não dá. A pessoa pode ter a ideia que for. Ela pode ser ótima. Mas se ele não souber conversar, se ele não souber entrar no contexto do ambiente onde ele tá inserido, pra poder, com inteligência, disseminar a ideia dele, não vai dar certo. Entendeu? Vai ser criado um embate e vai ficar isso daí. Um cara emocionado do outro lado que tem muita coisa pra falar e que acaba não levando credibilidade pras pessoas porque parece que ele tá sempre afobado, falando, falando, falando. E do outro, um entrevistador pobre, que pra ele isso daí tá sendo bom. Porque é um circo, né? No final das contas, as visualizações vão pra ele. Fora que ele já chamou o cara aí pra... Porque sabia que seria dessa forma. Esse Arthur Petra, ele já sabia que seria dessa forma, né? Isso daí não foi uma coisa que aconteceu do nada. Só que você não pode cair nesse joguinho. Principalmente aí, dentro de um podcast. Cara, ele tá conseguindo deixar o Mário totalmente irritado e ansioso. Esse é o jogo dele, pô. Chamou aí pra isso, cara. Podia ter feito desse jeito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho